Uma discussão entre vizinhos mobilizou até a polícia aqui no bairro Ariribá, em Balneário Camburu. De acordo com os envolvidos, tudo começou quando um dos vizinhos tentou lavar a calçada e foi impedido pelo morador da casa ao lado. Houve troca de ameaças e a polícia esteve aqui. O administrador Juliano Ferreira registrou um boletim de ocorrência contra os vizinhos, que alegam sofrer perturbação de sossego há pelo menos seis meses, desde que o Juliano se mudou para cá. Porque foi aceitado, porque não tem duas sem saída.